Música Ontem percorri mais de trinta léguas de terra extremenha, onde os olhos se perdem nos trigais e as oliveiras. Também vi montes imensos cobertos com azinhais, onde embolem peolheiras de coxos mouros. Atravessei algum povo com homens esterricados na porta das casas. Por cima da liamenta chã dos telhados, erguem-se castelos em ruínas solares fidalgos. Parece mesmo que os poucos habitantes dessa terra devem nadar na fartura, como os peixes no mar. E hoje mesmo no gabinete de estatística, anotaram-se vários casos de morte por inanição. Fome quando se vive num mar de pão. Na viagem de ontem, passei à beira de um cortijo amparado por um só eucalipto, que faz de para-raios barato. E o meu acompanhante contou-me a seguinte história. A este cortijo chegou um dia um velho Maura. O dono da quinta gabou-se de ter as melhores instalações do país. — Aqui dormem os porcos, aqui parem as porcas — dizia o latifundiário. Tudo ali estava limpo, claro, reluzente. E chegaram a um cortelho imundo, estrado de palha e de sacos velhos. — O que é isto? — perguntou Dom Antônio Maura. — Este é o lugar onde dormem os ganhões — respondeu-lhe o dono da quinta. E então Maura deu-lhe este aviso, a modo de conselho. — Pois procure o senhor que não acordem. O conselho de Maura não logrou entrar na mioleira dos latifundiários extreminhos e perdeu-se como se perdem outros muitos. Por outra banda, a gente daqui não acorda porque a fome dá sono. E uma vez que se promulgaram leis justas capazes de remediar tanta miséria, ergueram-se as direitas espanholas alporiçadas e, empunhando um crucifixo, começaram a falar em injustiças e sacrilégios. Eu sou de uma terra onde os lavradores não foram capazes de atuar o despotismo senhorial. E mais uma vez, vão lá centos de anos, fizeram revoluções sangrentas. Dos tempos abolidos, restam ainda os foros, mas essa carga vai aligerando-se à força de rebeldias surdas. Certo é que desapareceu o homo latifundiário, mas foi substituído por muitos amos confabulados, que fazem chegar à Galiza a distribuição da miséria central. Hoje a minha terra é um bocado da república povoado por trabalhadores que ainda temem a justiça oficial, porque nunca se legisla para eles. E eu vejo a minha terra dividida em nesguinhas de propriedade, e em cada nesguinha, uma casa cheia de gente. Há fome nos lares, e a miséria do minifúndio vai entranhando-se na alma dos lavradores, mas continuam acessos no afã de trabalhar e de possuir. Pelas abas dos montes incultos, incultos por serem do estado centralista, sobem os pinheirais como se fossem os dedos arteiros de um ladrão. A minha terra devia ser um paraíso nesta Espanha afanada. Ali devia criar-se uma verdadeira democracia republicana e cristã. Mas a mioleira dos governadores está congestionada de tanto cismar na Andaluzia, Castela e Extremadura. E não lhes fica um refugio para pensarem nos trabalhadores da Galiza. No entanto, a minha terra está em condições para se salvar, porque conta com uma personalidade indiscutível, e quer exteriorizá-la em forma de cultura e de leis públicas. E dia há de vir em que se governar por si mesma. Então, as realidades do nosso tempo serão lembranças exemplares. Castelau, sempre em Galiza. Castelau, sempre em Galiza. Castelau, sempre em Galiza. Castelau, sempre em Galiza. Castelau, sempre em Galiza.